O governo anunciou que 20 milhões de reais serão destinados ao financiamento de projetos culturais nas cinco regiões do país. É o Prêmio Nacional das Artes, lançado nesta quinta-feira. Juntos há quatro anos, a banda de rock gospel Voz Eterna lançou um CD com recursos próprios. E agora, batalha para produzir um novo álbum. A possibilidade de conseguir um patrocínio público animou os rapazes. É uma oportunidade que temos aí, a galera do meu gospel, para lançar material de qualidade, né? Porque a gente quer fazer uma coisa bem feita, uma coisa bem gravada, bem produzida. E isso custa e conseguiríamos fazer isso mais rápido, né? A oportunidade que a banda estava esperando pode estar no Prêmio Nacional das Artes. A iniciativa vai destinar mais de 20 milhões de reais para projetos de ópera, teatro, pintura, escultura, literatura e histórias em quadrinhos. Na categoria ópera serão selecionados cinco projetos. Cada proposta vencedora vai receber um milhão e cem mil reais. Na categoria espetáculos teatrais, 25 projetos serão premiados com patrocínio de 250 mil reais cada um. Nas categorias pintura, escultura e música serão 25 propostas em cada área, com patrocínio de 100 mil reais para cada um. Tem patrocínio também na categoria literatura. Neste caso serão escolhidos 25 contos inéditos, que receberão cada um 25 mil reais. Já na categoria história em quadrinhos serão escolhidos 15 quadrinistas. Cada um vai receber 50 mil reais. O edital do Prêmio Nacional das Artes vai ser publicado na semana que vem. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março. O resultado sai em abril e os pagamentos serão feitos em maio deste ano. Em todas as categorias serão escolhidos projetos das cinco regiões do país. Isso tem a ver com essa ideia de que o Estado tem a obrigação de promover o fomento e a sustentação através de políticas públicas estruturantes para os artistas brasileiros.